Neste vídeo, eu trago um panorama geral sobre o relevo brasileiro, desde a sua estrutura geológica até as suas três principais classificações, que são a de Haroldo de Azevedo, a de Aziza Bissaber e a de Jurandir Ross, de forma resumida, clara e objetiva. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geoilustrada, nosso assunto de hoje, relevo brasileiro. Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Eu só vou pedir para que você fique até o final para você entender certinho, tá? Porque se você pular alguma parte do vídeo, vai ser difícil de você entender, beleza? Então, bora lá. Bom, o que vem a ser relevo? Sucintamente, as formas de relevo são as formas do terreno que se apresentam na superfície terrestre. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque já tem outro vídeo aqui no canal explicando certinho sobre as principais formas de relevo existentes. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acesse aqui na descrição ou no card, beleza? Então, vamos focar aqui naquele que é realmente o nosso objetivo principal do vídeo, que é entender o relevo brasileiro. E para isso, eu trago uma frase aqui do grande Jurandir Ross, que ele vai dizer o seguinte, que é impossível de se entender o relevo sem que se tenha uma visão ampla do que ocorre a nível das estruturas que o sustentam, bem como dos processos de esculturação. Tá, mas o que isso aí quer dizer? Bom, basicamente, isso significa toda forma de relevo existente é produto da atuação de duas forças opostas, as forças endógenas e as forças exógenas. Vamos lá entender cada uma delas. Isso é bem simples de ser entendido, tá, pessoal? É só você pensar que endo vem de dentro. Então, as forças endógenas são aquelas que acontecem no interior da Terra, beleza? E elas se manifestam principalmente através da tectônica de placas. Então, as forças endógenas são aquelas que comandam a formação do relevo por meio do condicionamento estrutural, gerando, assim, as grandes formas do relevo. Tá, mas e as exógenas? Bom, se as endógenas são aquelas que atuam no interior da Terra, gerando as grandes formas do relevo, as exógenas são aquelas que atuam no exterior e têm o papel de esculpir essas grandes formas do relevo. Mas como que isso acontece? Bom, acontece principalmente através da ação mecânica do ar, da temperatura e também da atuação físico-química da água em seus três estados, líquido, sólido e gasoso. Então, pense nas forças exógenas como sendo o escultor das formas do relevo. São os artistas silenciosos, por assim dizer. E essa esculturação acontece principalmente através dos processos de intemperismo e de erosão, que também já tem vídeo no canal aqui explicando cada um deles, tá? Confere lá. Beleza, agora que você já entendeu isso, a gente precisa falar um pouco sobre a estrutura geológica. Mas, pô, professor, e os relevos brasileiros? Calma, a gente já vai chegar lá, tá? Tenha paciência. Mas o que vem a ser, então, a estrutura geológica? Bom, isso aqui é muito simples, tá, pessoal? A estrutura geológica é o conjunto dos vários tipos de rochas que constituem um determinado território. E essa estrutura tem idade variada e são produtos de diferentes processos geológicos. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. É sobre essa estrutura geológica que nós encontramos as diferentes formas do relevo. Então, pense na estrutura geológica como sendo a estrutura que sustenta as formas do relevo. E essa estrutura apresenta três unidades principais, que são os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Vamos falar sucintamente sobre cada um deles agora, para depois a gente entrar nas formas do relevo brasileiro finalmente. Os escudos cristalinos são as estruturas rochosas mais antigas do planeta e são constituídos principalmente por rochas cristalinas, ou ígneas. Já as bacias sedimentares são constituídas principalmente por sedimentos de outras rochas, como as magmáticas e as metamórficas. Além também de detritos orgânicos que vão se acumulando no decorrer do tempo geológico, formando assim as rochas sedimentares. Já os dobramentos modernos, como o próprio nome sugere, são as formações rochosas mais recentes do planeta. Porém, quando eu falo em moderno, não pense que aconteceu no ano passado não, tá pessoal? A gente está falando aqui de tempo geológico. Então, estima-se que essa formação aconteceu no período conhecido como Terciário, que aconteceu há cerca de 70 milhões de anos atrás, tá? E essa estrutura é constituída por rochas que foram sorguidas, dobradas ou enrugadas, através dos movimentos das placas tectônicas. E é nos dobramentos modernos que nós encontramos as maiores formas de relevo, as mais altas, né? Como as grandes montanhas e também as cordilheiras. Então, pessoal, quando a gente fala de estrutura geológica, essas são as três unidades principais. Lembrando que eu fiz um resumo, tá? Daria um vídeo aqui muito longo falando apenas disso. Se esse vídeo aqui tiver um bom feedback, eu posso fazer um vídeo explorando um pouco mais as estruturas geológicas, beleza? Agora que você entendeu tudo isso, bora lá entender finalmente o relevo brasileiro. É, se você chegou até aqui, você é um vencedor, uma vencedora. Então, bora lá, pessoal. Mas antes disso, gente, eu peço pra você deixar aquele like, dá uma moral aí, deixa um comentário falando se você gostou, se você não gostou. Compartilha aí com seus alunos, com seus amigos, que isso ajuda demais, tá? Esse vídeo aqui deu muito trabalho. Com certeza foi um dos roteiros que mais me deu trabalho aqui no canal. Então, ajuda a fortalecer aí. Então, bora lá, sem mais enrolações, pra segunda parte do vídeo. Bom, vocês têm que saber que quando a gente fala em formas do relevo brasileiro, existem três classificações principais, a de Haroldo de Azevedo, a de Aziz Absaber e a de Jurandir Ross. Cada uma delas feitas em épocas diferentes, com tecnologias diferentes e obedecendo a critérios diferentes, tá? Então, vamos entender cada uma delas. Vamos começar, então, falando da classificação de Haroldo de Azevedo. Bom, essa classificação foi criada em 1949. E o que vocês têm que saber é que ele teve como principal critério para definir as formas do relevo brasileiro a altimetria. Ou seja, ele definiu as formas do relevo com base em sua altitude. Então, seguindo esses critérios, Haroldo de Azevedo vai dizer que o relevo brasileiro apresenta duas formas, que são os planaltos e as planícies. Sendo que o planalto são aqueles com altitudes superiores a 200 metros e as planícies são aquelas com altitudes inferiores a 200 metros. Dessa forma, ele vai dizer que o relevo brasileiro apresenta sete unidades geomorfológicas, sendo quatro planaltos e três planícies, como você pode verificar neste mapa. Na segunda proposta, a de Aziz Absaber, que foi publicada em 1962, muitas das formas do relevo apresentadas por Haroldo de Azevedo foram mantidas, porém, Aziz incluiu outras. E o seu principal critério para delimitar as formas do relevo foram critérios geomorfológicos, ou seja, a atuação do clima sobre as rochas, ou das forças exógenas. Você se lembra, não é? Que a gente falou disso lá no comecinho do vídeo. Além disso, ele utilizou técnicas mais rebuscadas do que Haroldo de Azevedo, como a técnica da aerofotogrametria, que são, basicamente, fotografias aéreas do terreno. Aziz Absaber também vai dizer que o relevo brasileiro apresenta duas grandes formas, os planaltos e as planícies. Porém, ele não vai definir cada uma delas com base em sua altitude. Ele vai utilizar critérios de erosão e de sedimentação. Ou seja, os planaltos são as superfícies aplainadas que têm predomínio da erosão sobre a sedimentação. E as planícies é o inverso, são as superfícies em que a sedimentação se sobrepõe à erosão. E ele vai dividir o relevo brasileiro em 10 unidades, 7 planaltos e 3 planícies, como você também pode verificar neste mapa. Agora vamos lá para a última classificação, que é a de Jurandir Ross. Mas antes disso, uma dica rápida aqui para você, professor, professora que está sem tempo para ter que ficar planejando as suas aulas, confira aqui os nossos planejamentos e atividades prontos. Tem para todas as fases de ensino básico e por um preço superacessível, eu garanto que vai valer muito a pena. E sem contar que cada unidade que você adquirir, você estará ajudando este humilde canal a permanecer no ar. Links na descrição do vídeo. Então bora lá, Jurandir Ross. Bom, a classificação de Jurandir Ross é a mais recente de todas. Foi publicada em 1995. Ela é também a mais completa. Jurandir Ross também utilizou técnicas muito mais rebuscadas do que os seus antecessores, como imagens aéreas de radar. E isso aconteceu dentro do projeto denominado como Radam Brasil. Isso aqui é importante, não se esqueça disso. Jurandir Ross também utilizou critérios diferentes do que os seus antecessores. Esses critérios foram três. Os critérios morfo-estruturais, que se referem à estrutura geológica. Os morfo-climáticos, que se referem à atuação do clima sobre a formação do relevo. E também critérios morfo-esculturais, que se referem aos processos que dão forma àquele relevo. Jurandir Ross também vai dizer que o relevo brasileiro apresenta três grandes formas. Os planaltos, as planícies e aqui entra a grande novidade, as depressões. Os planaltos são as formas de relevo de médias e altas altitudes com o predomínio do processo de erosão. E eles apresentam 11 unidades do relevo brasileiro. Já as planícies são superfícies aplainadas e de baixas altitudes, sendo que elas apresentam 6 unidades dentro do território brasileiro. E as depressões são áreas formadas a partir do intenso processo de erosão. Elas geralmente são localizadas entre áreas mais elevadas, como os planaltos, por exemplo. Sendo que o relevo brasileiro apresenta 6 unidades de depressões. Pessoal, então era isso. Eu espero de verdade que você tenha curtido este vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, deixar um comentário aí se você curtiu. Todas as referências utilizadas para a elaboração deste conteúdo aqui estão na descrição do vídeo. Tá bom? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, confere lá. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.